Eva Mendes e Ryan Gosling deram a luz ao seu segundo filho juntos. A atriz teria tido uma menina, a quem deram o nome de Amada Lee Gosling no fim do mês passado. A notícia veio como um choque para os fãs, já que só se soube da gravidez há apenas duas semanas atrás. O casal está junto desde 2011. Uma certidão de nascimento obtida pelo TMZ mostra que a bebê nasceu logo depois das 8 da manhã no dia 29 de abril no Providence St. John's Health Center em Santa Mônica, Califórnia.